Fala galera, aqui é o Limão da Comunidade Rangers A Blizzard muito famosa por fazer piadinhas de 1º de Abril Mas nunca tinha visto um add-on de World of Warcraft fazer isso antes Logo comeu xamã e me deparo com uma musiquinha contente e uma Hello Kitty dançando Muito comédia, muito engraçado, dá até pra manter aí a interface se você quiser Obviamente eu desliguei Mas fica aí a curiosidade, falou!